Oh Pai Celestial De amor eterno Imploro com todo meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o Teu glorioso poder Eu imploro com todo meu ser Pai vem sempre me socorrer Com o Teu santo vigor Eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor Fiel e bom Deus Dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso está E tormento me dá Neste mundo de lutas e dor Eu imploro com todo meu ser Pai vem sempre me socorrer Com o Teu santo vigor Eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor Oh Pai vem me dar Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta-me a fé E sustém-me de pé Revestindo-me do Teu poder Eu imploro com todo meu ser Eu imploro com todo meu ser Pai vem sempre me socorrer Com o Teu santo vigor Eu serei vencedor Vencedor E verei Tua glória, Senhor Eu imploro com todo meu ser Pai vem sempre me socorrer Com o Teu santo vigor Eu serei vencedor Eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor E verei Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Saud heroin, eu confio com o Teu santo Em público, mi LouisА와 I jumpa Amor Obrigado.